Torcida do Botafogo esgota ingressos para jogo com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, só resta setor visitante. Matias Segovia passa por trabalho específico no Botafogo e ganha em evolução física. Rizek faz projeção conservadora de mais 15 pontos para Botafogo ser campeão e diz, está chegando a hora, torcedor alvinegro. A torcida do Botafogo vai lotar de novo. No site da ingresse, já estão esgotados os setores para botafoguenses para o jogo com o Cuiabá, que será realizado domingo, no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Aparecem disponíveis apenas ingressos para o setor sul, destinado a visitantes. O norte não foi colocado à venda, provavelmente por conta da desmontagem do show de Roger Warriors, que ocorrerá no sábado. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com 59 pontos e terá seu nono jogo seguido de ingressos esgotados no Newton Santos. O apelido de Segovinha é claramente pela altura e pelo fato de ser franzino. O Botafogo vem realizando trabalho específico em diversas áreas com Matias Segovia e tendo retorno em evolução física, como conta, o Globo nesta quinta-feira. O coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, Marco César, acompanha todo o processo, que envolve ainda fisiologia, nutrição, e outras áreas, em conceito de um sistema transdisciplinar. Assim, Segovinha tem ganho muscular e evolução em seu próprio corpo para praticar o esporte em alto nível. O paraguaio conta ainda com equipe particular para auxiliar em sua carreira. O apresentador do Sport TV, André Rizek, fez uma projeção otimista para o Botafogo conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2023. Ele estimou que o time precisa apenas de mais 15 pontos para garantir matematicamente o título, mantendo uma vantagem de 7 pontos na liderança com o jogo a menos na 29ª rodada. Rizek destacou que o Botafogo nem precisa vencer todos os jogos, mas apenas somar 15 pontos, o que representa um aproveitamento de 50%. Ele fez uma projeção conservadora de vitórias contra Cuiabá, Coritiba, Santos e Cruzeiro, empates contra Palmeiras, Grêmio e Red Bull Bragantino, e derrotas para Fortaleza, Vasco e Internacional. Rizek enfatizou que o Botafogo está em uma posição favorável e que a torcida alvinegra pode começar a pensar no momento de levantar a taça, algo que não ocorre desde 1995. Tchau! 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 Tchau!